Pessoal, as empresas de tecnologia nos Estados Unidos estão demitindo em massa empregados. É uma onda de demissões enorme. Tem empresas demitindo mais de 50% da força de trabalho. Por quê? O que está acontecendo? Empresas não eram tão... Tecnologia não era a menina dos olhos da economia, não é a área que mais está crescendo. O que está havendo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Juan de Mariana, servidor público e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está havendo com as empresas de tecnologia? A Twitter a gente sabe. A Twitter pode ser até um caso à parte, porque foi comprado pelo Elon Musk, então tem toda uma nova gerência. Então você pode entender que está demitindo por outros motivos. Mas e a Meta? A Microsoft, a Amazon e a Apple congelaram contratações. Não contrata mais ninguém agora. E outras estão demitindo grandes partes da força de trabalho. A Meta, particularmente, está muito mal. Por que essas empresas estão demitindo tanta gente? Bom, por um motivo muito simples. As ações delas estão desabando. Se você for na Bolsa de Valores, na Nasdaq, por exemplo, aqui, a Meta caiu 62% nesse último ano. A AMD caiu 61%. NVIDIA, 59%. PayPal caiu 57%. E por aí vai, tem um monte. E essas não são as maiores, não. Teve gente que chegou aqui a 63%, 83% digo, de queda das ações. Foi um ano muito ruim para as empresas de tecnologia. E por que foi um ano ruim para as empresas de tecnologia? O motivo é simples. Os resultados foram pífios. As empresas de tecnologia ganharam muita força na época da Covid. Ganharam muito valor na época da Covid. Todo mundo em casa. As pessoas acabaram usando mais tecnologia do que o normal. As empresas subiram valor. Agora, essa coisa meio que passou. Então, a tendência agora é que os ganhos não são mais tão vultuosos quanto se esperava. Então, com isso, as ações caíram de valor. Os resultados gerados por essas empresas foram decepcionantes. E daí levaram essa queda de valor. Isso junto com toda essa conjuntura complicada que a gente tem aí econômica. Dos Estados Unidos terem impresso uma quantidade enorme de dinheiro. Então, realmente, isso tudo gerou esse problema de valor mais baixo para essas empresas. Todas elas tiveram uma queda muito grande. E aí você fala, mas olha só. Uma coisa que é muito importante que as pessoas não percebem. Porque, para para pensar. Como é que funciona esse negócio de ação de uma empresa? A empresa, quando ela vai se tornar capital aberto, né? Por exemplo, eu tenho uma ideia muito bacana. Eu quero fazer uma empresa para, sei lá, fazer pudim congelado. E daí eu arrumo um monte de investidor e faço uma emissão de ações. Então, eu ofereço ações na minha empresa. Se você acredita na minha ideia, acha que eu tenho capacidade de fazer essa empresa dar dinheiro, você compra a ação da empresa. E cada pessoa que comprar uma ação da empresa, eu vou remunerar quando eu tiver lucro. Quando eu tiver lucro, eu vou te pagar o dividendo sobre aquela ação, né? Mas, uma vez que você já tem a ação, para mim, para a empresa em si, para quem está gerindo o negócio, não faz muita diferença qual o valor dessa ação. Por quê? Porque se a ação subir, não sou eu que ganho dinheiro. Quem ganha dinheiro é quem está com a ação. Você que tem uma ação, você vende para outra pessoa. Ganha o dinheiro. A empresa em si não ganha nada. Da mesma forma, se a ação cai, a empresa também não perde dinheiro, não. Ela continua tendo a mesma quantidade de dinheiro que tinha antes. Mas, então, por que as empresas estão demitindo se a empresa em si não perde nada quando a ação cai? Por um motivo simples. A empresa em si não perde nada, mas o dono da ação perde. E lembra, uma empresa, quando ela é de capital aberto, quando é uma SA, uma sociedade anônima, ela tem um conselho de acionistas, que é eles que controlam a empresa. Esses acionistas, quando a ação começa a cair, eles não ficam satisfeitos. E como eles controlam a empresa, eles nomeiam o diretor da empresa, nomeiam o presidente da empresa, eles começam a pressionar essas pessoas por mudanças que aumentem a lucratividade da empresa. Por quê? Porque a empresa aumentando a lucratividade, aumenta a expectativa de ela pagar dividendos, a ação tende a se valorizar novamente, né? Então, dessa forma, isso que causa esse problema. E na área de tecnologia, é uma área muito sensível, por quê? Grandes empresas de tecnologia, uma grande parte do custo da empresa é pessoal. Programadores, desenvolvedores, analistas, esse pessoal tem salários altos, tem muita gente que custa caro para a empresa. Então, quando você precisa enxugar o custo da empresa para fazer uma empresa rentável, né? A empresa rentável só tem duas formas de você tornar uma empresa rentável. Você aumentar as vendas dela ou você diminuir os custos dela. Aumentar as vendas, lógico, é a primeira opção de todo mundo, mas nem sempre o mercado permite, né? É muito difícil você aumentar significativamente a sua venda num determinado mercado. A alternativa que você tem é enxugar o seu custo. E na hora de enxugar o custo, evidentemente que o custo de pessoal, principalmente empresas de tecnologia, é um fator muito considerável. Então, é isso que aconteceu. O que aconteceu com a meta, por exemplo, foi isso. As ações da meta caíram muito, 64%. Os acionistas ficaram preocupados. O conselho de administração falou, olha, não pode, tem que dar um jeito. O que fez o CEO da empresa? Eu não sei nem se é o Zuckerberg ainda, né? O Zuckerberg, o diretor da empresa? Deve ser, né? Demitiu lá 11 mil funcionários do grupo. 13% do total de empregados. Um enorme problema. E é isso que eu falo para vocês. Aqui no Brasil, por exemplo, quando teve recentemente a queda das ações aqui do Brasil, teve muito petista por aí dizer, ah, não, mas eu não como a bolsa, não sou investidor, isso não me afeta em nada. Sim, isso te afeta sim, meu amigo. Por quê? A empresa caindo o valor dela, a chefia lá vai exigir corte de custo. Corte de custo é demissão. Você pode rodar num negócio, numa brincadeira dessa, porque a empresa não tem dinheiro devido à queda da ação. O Lula falou uma merda, a ação da sua empresa caiu, você acaba demitido. Resultado, você acabou perdendo seu emprego, porque o Lula falou merda. A verdade é essa. Faz o L aí para se conformar com essa situação, né? Enfim, isso é o que acontece nesses casos, né? Esse é o problema que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Vai acontecer aqui no Brasil também, com essa queda toda de valor das empresas aqui, devido ao Lula, mas por enquanto está acontecendo lá nos Estados Unidos. Olha só, não foram poucas empresas não, tá? Foi muita empresa mesmo. Aqui, Meta jogou fora 11 mil postos de trabalho. Twitter, 3.700 pessoas. Lift, 700. A Stripe, que é tipo um cartão de crédito, de pagamento lá, também 1.100 coisas. A Coinbase, que é a maior corretora de criptomoedas americana, 1.100 postos de trabalho cortados. A Shopify, que faz sites de venda de coisas, 1.000. A Netflix, cortou mais 450, sendo que a Netflix já tinha cortado recentemente mais gente, né? A Microsoft, que faz o Windows, também cortou 1.000 postos de trabalho. Enfim, tem aqui uma lista de empresas que cortaram, até a Tesla cortou também uma parte lá, tudo em função disso, né? Da necessidade de enxugar custos. Agora, esse tipo de coisa não necessariamente é ruim para o empregado, tá? Trocar de emprego é uma coisa positiva muitas vezes. Faz você buscar novos horizontes, ter novas ocupações, buscar a situação melhor para você. A verdade é que existe uma tendência, tanto da empresa quanto do empregado, de manter uma relação trabalhista por muito tempo. O que nem sempre é uma coisa positiva para os dois lados, né? Cortes de pessoal acabam abrindo caminho para novas inovações, né? Por exemplo, o Twitter agora está preparando para entrar na área de pagamentos, através do Twitter, né? A gente falou que a ideia do Elon Musk era transformar o Twitter no WeChat chinês, né? Você faz tudo no aplicativo, aplicativo de tudo. Eu não sei se eu gosto disso, não, mas talvez seja uma coisa interessante, mais uma alternativa para a gente explorar aí, ver se é uma coisa realmente que vale a pena você ter um aplicativo de tudo, inclusive para fazer pagamento. Pode ser que seja uma coisa positiva, né? Vamos aguardar para ver qual vai ser a forma que isso vai ser implementado. Mas é isso daí. Se você perdeu o seu emprego no próximo ano devido à baixa das ações da Bolsa de Valores, faz o L. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.